7h48 em Rio Verde foi assinado um contrato para a reforma do prédio da Câmara Municipal da cidade. O trabalho vai custar mais de 5 milhões de reais. Só que no fim do ano passado, um outro contrato para fazer concertos no prédio foi assinado no valor de 191 mil reais. As consecutivas reformas e o dinheiro que está sendo gasto com isso nos últimos meses tem chamado a atenção dos moradores. No prédio da Câmara, o Jardim Bem Cuidado contrasta com os materiais de construção ao lado do prédio. Os tijolos foram usados em um reparo nessas paredes. Só que o serviço foi paralisado e o que foi feito não deve ser muito útil. É que o presidente da Câmara quer fazer uma grande reestruturação no espaço. O projeto prevê uma revitalização e ampliação da Câmara e da praça onde o prédio fica. O edital, publicado em 28 de dezembro do ano passado, fez o chamamento para que as empresas interessadas em realizar o serviço apresentassem as propostas. A abertura dos envelopes aconteceu no último dia 25 de janeiro. A construtora Rio Manso apresentou a proposta de menor valor para a reforma, quase 5 milhões de reais. 5 milhões, né? É muita coisa, né? A gente está vivendo uma crise total, né? Na saúde, em tudo. Então, acho que não seria a hora correta de fazer esse investimento, né? Só o projeto da reforma do prédio da Câmara custou mais de 191 mil reais. A empresa responsável foi contratada em outubro do ano passado. Um mês antes, a Câmara já havia realizado um outro processo para receber propostas de empresas interessadas em reformar o telhado do prédio. A empresa até foi escolhida. A empresa ganhadora da licitação da reforma no telhado foi a Verc Construção e Indústria Limitada. O valor do serviço ficou em 155 mil 450 reais. Do lado de dentro, dá para perceber que, se alguma coisa foi feita, não resolveu. Os servidores registraram as inundações causadas por infiltrações e goteiras em dias de chuva. Os vídeos foram gravados em dezembro do ano passado. Nós procuramos o presidente da Câmara, que não quis gravar entrevista para explicar a reforma. A assessoria do político enviou essa nota, em que diz que a reforma do prédio e da praça da sede da Câmara Municipal é necessária e que a última reforma foi realizada no ano de 2014. Diz ainda que, após esse período, houve apenas construção de mais salas. Vamos às respostas. Em nota, a construtora Rio Mansur, que venceu a licitação para fazer a reforma, disse que desistiu da obra por ter outros compromissos e que, então, a segunda colocada é que seria a responsável por pegar a reforma. Essa segunda colocada é a Verc Construtora, também citada na reportagem. E, em nota, a empresa disse que foi chamada para executar o serviço e ainda não tem informações sobre o início da reforma, porque o contrato não foi assinado. Nós entramos em contato novamente com a Câmara Municipal de Rio Verde para saber sobre a data de início da reforma e também sobre os materiais de construção abandonados do lado de fora do prédio, mas não tivemos retorno.